Vinda ao meu canal, ao nosso canal, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, ativem o sininho e vamos em mais um gameplay insano. Abre, pera aí, não é por aqui, não, bora ir por aqui mesmo, abre, sobe, 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 sobe. Eu tô tentando subir ali em cima, não tô conseguindo, caracas, sobe, celular chato. Isso aí, ó, olha o que eu fiz aqui, já cobri a casa toda em off, já cobri a casa toda. Ah, aqui tá precisando do vidro. Não, aqui vai ser só de quartzo ou meio. Vamos fazer uma TV aqui, opa, parou. Aqui é uma sala de estar. Vamos fazer uma TV aqui. Deixa eu me ver aqui um bloco. Escada. Bloco de quatro. Beleza. Não, eu quero colocar ele ao contrário. Mais ou menos assim, mas é no chão. Como é que faz agora? Deixa eu ver se eu dou conta aqui. Pera aí, eu vou abrir um buraco no chão. O que eu vou fazer? Quebra, quebra. Quebra. Aqui também. Sobe. Sobe, tio. Sobe, tio. Desce, 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 desce. Pode esburacar tudo aqui, não tô nem. Aqui é pra esburacar, não bora. Aqui eu vou cobrir. Pra tudo ter um jeito nessa vida. Agora, bora cobrir aqui de coaço. Agora, bora caçar a moldura aqui. Uma moldura bem top. Pera aí, deixa eu procurar aqui. Deixa eu serrar aqui. Cadê? Vamos caçar de um por um. Até eu achar. Bora lá. Vamos caçar de um por um. Até eu achar. Vou gravar 14 minutos dessa vez. Ou 12, não sei. É isso aqui? Não. Tá difícil de achar, viu? Isso. Moldura. Não, não é moldura. Pintura. 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 Também não é. Oh, meu Deus. É pintura. Sai. Isso. Beleza. A TV tá pronta. Sai um pouco torta. Vou pôr um bloquinho aqui. Fica legal. Tá bom, dá pro gasto. Deixa eu ajeitar esse aqui. Eclípera. Cê explode aí que cê vai ver. Voando, 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 voando. Bora, bora, bora. Voando. O que que eu fiz da minha vida? Ai, sobe, cacilda. Tá de boa. Deixa assim mesmo. Tá, deixa assim. Bora fazer o sofá agora. Aqui a sala tem que ter um sofazinho. Tá. Tá. Opa. Cadê? Laje. Laje de quartzo. Laje de quartzo. Laje de quartzo. Assim fica top, né? Assim fica top. Aí, a TV? Ah, é. Tem que fazer umas paradinhas aqui. Vou ter que tirar essa porta daqui. Fazer essa porta mais pra lá. Deixa eu tragar aqui, ó. Uma paradinha aqui. Sai anúncio. Laje. É, vou ter que pesquisar manualmente. Porque eu não sei de cor. De enrolamento aqui. Só pra fazer essa TV já levou nove minutos, galera. Então, eu vou construir muita coisa, não. Só já construí a maior parte aqui. Já construí em off. Só vou mostrar aqui. As coisas aqui que eu vou fazer. Só faz uns paradinhas aqui. Vou ficar mais top. Faz uns paradinha aqui. Vai ficar top Aí Pronto O que nós vamos terminar Vamos fazer aqui mais agora A porta não é só Deixa eu ver se dá pra fazer a porta Aqui não dá pra fazer a porta não Vamos fazer a porta aqui Aqui a TV Aqui vamos fazer mais o fim Eu acho que é só galera Eu vou te mostrar aqui como é que tá aqui Só vou pegar uma porta aqui Pera aí Eu gosto de ser tudo prontinho Agora eu vou mostrar tudo Aqui já terminei Quebrei a porta Não acredito que eu quebrei a porta Vou mostrar aqui por cima E aí É ainda mesmo Vai Então galera Se inscreve Deixa o like Olha como é que tá ficando a mansão Iluminação perfeita A fase ainda vou fazer depois Tá ficando top A mansão aqui Moderna Então é isso Valeu Falou Se inscreve Deixa o like Compartilha Me segue lá no Instagram É pra meninas da Silva E vamos Terminando o vídeo Amanhã tem mais galera Falou Valeu E até a próxima Ah Quero mandar um salve aqui Pra Telso É Nosso Nosso inscrito Telso Um salve pra ele E pra todo mundo que tá assistindo Valeu Falou Tchau